Ei, teste, sente a batida do PPA Esqueceu do ex, tá livre, leve e solta Ela só quer beijar na boca, 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 boca Esqueceu do ex, agora tá em outra Ela só quer beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, boca, boca PPA Vai daí, Pepe Ela quer liberdade, o seu corpo não para a balança Ela não segue moda, ela lança, porque ela é ousada Com as amigas, ela não quer saber de romance Tira onda, pilota o Mustang, deixa louca a cachorrada Está esquecido, agora encurtou o vestido O decote tá mais abusado e também nada, nada É caçadora, mercenária não é mais caloura Deixou de ser menina santinha, agora é pegadora Esqueceu do ex, tá livre, leve e solta Ela só quer beijar na boca, 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 boca Esqueceu do ex, agora tá em outra Ela só quer beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, 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 boca Ela tá doida, 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 doida Pra beijar na boca, boca, boca Ela tá doida, doida, pra beijar na boca, boca Ela tá doida, 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 pra beijar na boca, boca S.P.A. Ela tá doida, doida, pra beijar na boca, boca Vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma, vai, toma, sua gostosa, tô possuída agora Vai, toma, essa é nova, vai, toma, vai, toma, sua gostosa, vai, toma, sua gostosa Vem se eu com bonte, toma, a noite toda, toma, toma Vem se eu com bonte...